Então agora você respira fundo, toma um banho, come alguma coisa, estuda bem como você vai falar isso pra ela e depois você vai lá. Tá bom. Obrigada, mãe. Oi, Larissa. É a Francine, prima da Jéssica. Já faz algum tempo que não vejo minha prima e não sou muito ligada a redes sociais, então eu não sabia nem que ela estava namorando, muito menos que era o Nicolas. Jéssica, eu preciso falar com você urgente. É muito sério. Eu preciso que você me escute. Lari, você tá me assustando. Você veio aqui mais cedo falando que precisava conversar comigo, foi embora e não disse nada. É porque é muito delicado. Eu nem sei por onde começar. Mas começa a falar logo, senão eu vou ter um troço antes mesmo de você me contar. Tá. Lembra que eu fui pra balada ontem com a Fatinha, né? Claro que lembro. Então... O Nicolas tava lá. Como? Não, amiga. Ele tava em casa cuidando da irmãzinha dele. Até me mandou fotos. Você deve ter se confundido. Tudo manipulado, Jesse. Ele me falou que se eu contasse ele teria provas de que tava cuidando da irmãzinha dele. Mas ele não tava. Então quer dizer que o Nicolas é um tremendo mentiroso? Sim. E tem mais. Não me fale que... É. Eu vi ele com outra. Canalha! Cafajeste! Cachorro! Eu não tô acreditando! Então você acredita em mim? Você é minha amiga desde criança e nunca mentiu pra mim. Por que mentirei agora? Faz só três meses que eu tô com esse... Filho da mãe. Ai, que alívio! Graças a Deus! Eu tava com muito medo de ele ter te manipulado tanto ao ponto de você não acreditar mais em mim. Eu nunca deixaria de acreditar em você. Mas me fala... Quem é a garota? Jesse. Ela não sabia que vocês eram namorados. Ele enganou ela também. Fala logo! A sua prima, Francine. Canalha! Canalha! Eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso! Canalha! Canalha! Cafajeste! Eu vou matar ele! Calma, amiga! Respira! Eu vou! Calma! Calma nada! Olha o que esse filho da mãe fez comigo! Eu mostrei minha prima semana passada pra ele no Instagram. Falei, olha minha prima, que saudade que eu tô dela. Eu tenho certeza que você vai gostar dela tanto quanto gostou da Larissa. Isso só piora cada vez mais. E sabe por que ele não foi atrás de você também? Porque ele sabe que você jamais faria isso comigo. Na verdade, a Francine também não. Então ele correu atrás dela antes mesmo de eu apresentar os dois. Ele só não contava que eu fosse descobrir que eu teria coragem de te contar, né? Porque ele me chantageou. Qual é a dele? Será que o prazer dele é iludir uma garota e sair pegando as outras? Inclusive as amigas? Eu não sei, amiga. Mas calma. Não deixe ele causar todo esse efeito em você. Como você quer que eu fique calma, Lari? Olha o que esse filho da mãe fez comigo! Eu sinto muito. Não queria te trazer uma notícia horrível dessa. Obrigada por isso, amiga. Obrigada por abrir os meus olhos. Pena que eu não fui com você ontem. Eu não quis ir pensando que seria mancada com ele. Mas eu deveria ter ido porque eu faria um show daqueles. Seria engraçado. Oi, meu amor. Surpresa de novo. Oi, meu amor. Que surpresa péssima! O que você tá fazendo aqui, seu canalha, cachorro, cara de pau? Calma, amor. O que tá acontecendo? Essa daí envenenou sua cabeça contra mim? Como? É que você se referiu a minha amiga? Essa daí? O que você falou pra ela? Somente a verdade. Eu te disse que ela jamais acreditaria em você. Falso, canalha, manipulador. Vai embora da minha casa agora. Pega esse presente que você me deu mais cedo e enfia... Aonde você quiser. Sua suma na minha frente não aparece nunca mais. Mas, Jesse, eu te amo. Esse seu amor eu não quero. Então vai me amar bem longe. Lá na PQP! Um dia eu vou te reconquistar de novo. Pode ser que sim. Nos seus sonhos. Vaza! Amiga do céu! Eu nunca te vi assim. Você acabou com a raça dele. Eu não acredito que ele fez isso comigo, Lari. Eu me entreguei de coração. Eu realmente tava apaixonada e feliz. Ô, amiga. Amiga. Olha aí, amiga. Tudo mentira. Essas coisas só acontecem em um filme mesmo. O amor existe, amiga. Tá. Os filmes romantizam muito. Aí a gente assiste e fica criando expectativa de que vai acontecer igual com a gente. Aí não acontece e a gente fica frustrada. Eu não espero mais nada. Porque você tá machucada agora, Jesse. Mas logo vai passar. Machucada? Não, amiga. Eu não me machuquei, não. Não tenho nem um raladinho no corpo. Você entendeu, né? O canalha do Nicolas que machucou seu coração. Nicolas? Quem é esse? Nunca ouvi falar. Boa! Ah, gostei de ver. Se você já tá falando assim é porque já tá bem. Eu tô ótima, amiga. Afinal, quem perdeu um mulherão da porra foi ele, não eu. É isso aí, amiga. Assim que se fala. Ai, que orgulho. Confesso que eu também tô orgulhosa de mim. Obrigada por ter aberto meus olhos, amiga. Amo você. Também te amo muito, amiga. Juntas até o final. Pra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.